A Mariana A Mariana A Mariana A Mariana Quer me tapear, mas tu não me pega não Já tô escramentado Mas a resposta ainda vai aqui Paciência, paciência E lá vai a resposta, Mariana A Mariana Mulher danada, cobra venenosa Só tens contigo Pensamento mau Se algum dia tu me aparecer Juro por Deus que te arrebento A pau E arrebento mesmo Graças a Deus agora sou mais homem Que é daquele tempo E não volta, Mariana Vá pro inferno, não quero te ver E muito menos contigo morar Por tua causa ainda estou sofrendo Deus que te ajude a morrer por lá E já vai morrer tarde, Mariana Não apareça E nunca me apareça, miserável E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.